Venha conhecer o futuro das corridas cibernéticas! Corridas totalmente radicais! Puxe seu carrinho pra fazer ele disparar! Em suas marcas, preparar já! Você vai dar saltos incríveis! Quer deixar o outro piloto comendo poeira? Então é hora de correr a toda velocidade, fazendo loopings animais! Chegaram os Cyber Racers! Dá mais isto!